Hoje está gostoso gravar aqui nos campos da Espanhol Plantas. Esse vento aqui, ó, está forte ao ponto de balançar as plumas dessa planta aqui que eu vou falar para vocês. Popularmente, ela é conhecida como Palmeira Rabo de Raposa, Fodietia bifurcata. Por que ela recebeu esse nome popular? Olhem só a característica, inclusive se o vento deixar eu mostrar para vocês, a quantidade de folhilos que essa planta possui. Ao invés de ela ter uma folhinha para cada lado da folha principal da palmeira, ela possui esse conjunto com vários folhilos formando uma pluma, como se fosse o rabo de uma raposa mesmo. Então essa palmeira, que até é uma palmeira de introdução recente no mercado, de uns 15 anos para cá que ela começou a se popularizar, é uma palmeira que veio para ficar. Por quê? É uma palmeira muito rústica, muito fácil de cultivar. Então as pessoas que ficam às vezes com receio de adquirir uma palmeira, com medo que venha a secar, a sentir o transplante, não se preocupe. Essa palmeira de origem australiana, uma das principais características dela é a rusticidade. E lógico, o seu efeito muito ornamental e sofisticado, ela dá um toque muito bonito no jardim. E sabe quem ela lembra um pouco? Todo mundo já viu algum dia as gigantescas palmeiras imperiais, que podem passar de 30 metros de altura. Palmeira imperial não é todo mundo que tem espaço para tê-las no jardim, né? Devido ao seu tamanho. Mas a palmeira rabo de raposa, nós podemos até apelidá-la de uma mini palmeira imperial. Elas são muito parecidas, só que a vantagem da palmeira rabo de raposa é que ela atinge no máximo 10 metros de altura. Ela varia de 7 a 10 metros. Ela é uma palmeira que dá para encaixar facilmente em qualquer jardim, devido a esse porte mais compacto. Por ela ser uma planta que está no modismo contemporâneo, ela é usada para criar efeitos diferenciados no jardim e por isso ela chega a atingir preços um pouco mais elevados do que outras palmeiras no geral. Essa palmeira, você pode adquirir ela mudas a partir de 60 centímetros de altura e até mudas como essa aqui com mais de 2 metros de altura. Essa palmeira aqui já é custo-benefício ótimo, fácil de transportar, principalmente. Não tem a necessidade de munk para plantio e a maior vantagem, estão acondicionadas em bag. Mas se você é um apressadinho e não tem paciência de esperar 3, 4, 5 anos para ela se desenvolver, eu tenho uma surpresinha para você. Apressadinhos, apresento aqui uma palmeira rabo de raposa, já com um tamanho já para alegrar você que não tem paciência para esperar ela crescer, hein? Olhem só o tamanho dessas rabos de raposa. O efeito no paisagismo é praticamente imediato. Você plantou ela, ela praticamente já na hora cria um impacto visual muito importante. Então existem certos tipos de paisagismo, como de empreendimentos comerciais, shopping centers ou até mesmo pessoas que não querem esperar crescer. Essas palmeiras de porte maior, além de proporcionar um efeito imediato, elas criam um efeito muito bonito na paisagem, só que elas demandam um certo cuidado na hora de adquirir. Primeiro, avaliar a acessibilidade do local, porque você vai ter que chegar com um munk ou até mesmo, dependendo da área, com um guindaste de porte maior, que vai poder colocar essas palmeiras no local. Não tem como transportar elas manualmente, só com munk ou com guindaste. E no caso dessas palmeiras de porte maior produzidas pela Espanhol Plantas, se vocês observarem, todas estão acondicionadas em bags. Então elas não estão plantadas no campo, elas não vão sofrer com o transplante, com o rompimento, o corte das raízes. Elas já estão enraizadas dentro desse bag. Então as raízes que tiveram que ser cortadas na fase de transplante para o bag, elas já estão cicatrizadas, já estão curadas. Elas passaram já pelo famoso processo de sangria. Então vocês podem comprar a palmeira de porte maior sem medo. Com certeza ela vai enraizar e vai se desenvolver muito bem no seu jardim.